E aí clã, Chaldão aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Mega Man 11, finalmente foi lançado, a gente estava ansioso para jogar, a gente gosta muito de Mega Man, joga desde criança, Mega Man que foi criado em 1900 bolinha, finalmente voltou aí com um jogo digno, o último Mega Man foi lançado se não me engano em 2009 ou 2010, Mega Man 10, e depois a gente ficou muito ansioso de jogar o Mighty No. 9, só que foi uma decepção muito grande, foi uma decepção muito grande, o Mega Man é um jogo de plataforma 2D, você é um robôzinho que dá tiros e pula, vamos já colocando aqui enquanto eu falo, a nossa gameplay a gente pula toda a história, mas a história aí, a história do Mega Man é simples, você tem o Dr. Willy, a gente tem que derrotar ele e os robôs que ele colocou no mundo, Vamos começar aí, normalmente os jogos do Mega Man, os inimigos mais fáceis são ou de gelo ou de bloco, pelo formato deles eu acredito que o de gelo seja o bichão nesse jogo, e o de bloco mais cegado, mais tranquilo, pelo formato dele, vamos dizer assim, deve ser mais lento, vamos lá, olha que legal, o Mega Man ficou olhando, vamos lá, Vamos lá, a musiquinha de sempre, está aí, olha, que bonitinho, Número 81, vocês vão ver quantos robôs já passaram pela série, muito bem, o Mega Man ele pula, atira, carrega e atira, escorrega, E agora ele tem esse mecanismo de, que deixa tudo em câmera lenta, vamos dar uma olhada aqui, algum objeto, está vendo, está tudo em câmera lenta, E ele tem um que aumenta o dano, o, são tipo, é um mecanismo que, uh, é um mecanismo que tem consumo, Vou acelerar aqui, para matar mais esse bicho, da motoca, se você usar até o final, vocês vão ver que legal que acontece, vamos ver, Ele sobrecarrega, né, super aquece, A gente acabou de pegar um parafuso, tem um outro parafuso ali, tem esse bichinho da marreta, Esses parafusos servem de moeda, depois você pode ir no mercadinho do Dr. Light, que é o nosso criador, Comprar upgrades e itens para o Mega Man, É um jogo bem desafiador também, não sei se eu já mencionei, Sempre foi, mas com esse negócio de Speed Gear aí, com essas chaves, Não sei se ele ainda é tão desafiador, vamos descobrir aí, ao longo, uh, Tomou um leve desacerto, O que mais que eu posso falar? Bom, verdade, tem uma coisa muito importante, Quando você derrota o inimigo, E aí você sai do cenário, e aí você volta, O inimigo volta, O bom é que se você tiver com pouco HP, Você pode ficar fazendo isso aqui eternamente, Porque não tem nenhum, Nenhum timer que nos impeça de, Ficar fazendo isso eternamente, Estabelecemos a nossa vida, Bom, vamos seguindo aí, Primeiro capacete amarelo que aparece, As bolinhas amarelas, Grandes e pequenas, Elas recarregam a vida, E umas que parecem uma lâmpada azul, Elas, 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 Elas recarregam, Os nossos, Nossos tiros especiais, Vamos dizer assim, Já mostro pra você, Um tiro especial, Pra vocês, Um tiro especial, Se a gente for aqui no menu, Aqui normalmente vai constar uma lista, Com todos os tiros, Conforme a gente derrota os, Os inimigos, Você vai absorvendo eles, E aí você pode usar, Por enquanto a gente só tem o cachorro, Vamos ilustrar como funciona, Tá aí o cachorro, Se você chamar ele, Não gasta, Mas se você, Se você usar, Se você usar, Gasta, E depois pega a lâmpada, Vocês já te viram ali, Tem a barrinha ali na esquerda, A barrinha caiu, Então, Essa é a barrinha, A gente pegou, Uma lâmpadinha, Pequenininha, Então detalhe aí, Cai um farelo, Antes de cair o bloco, Isso eu acho que é importante, É de olho, Isso aí é tipo, Um subchefe, A gente já moeu ele de pancada, E normalmente, Apareceu uma bandeirinha ali, O primeiro save do jogo, Vamos tentar fazer aqui, Sem o gear, É possível? É fazível, Vamos avançando, O nível vai ficando, Cada vez mais complexo, Esse speed up, Ajuda demais, Não vamos quebrar ele não, Vai que, A gente não precisava, Mas, Não custa nada, Vamos continuar, Opa, Isso aqui, A gente tinha visto, No vídeo do trailer, Tranquilo, Tranquilo, Tem um porquê de subir ali, Sempre importante lembrar, Que os inimigos voltam, Esse pedaço aqui, Tem um bug, Primeiro bloco que cai, Ele não, Não cai o farelo, Não tem como detectar, Sua queda, A dica que eu dou, É, Ir com calma, No Mega Man, Não precisa ter pressa, Para fazer as coisas, Porque, Você morre facilmente, Tem poucas vidas, E morreu, Você volta para o começo, Mesmo nessas partes, Assim que tem, Dá uns pulos mais arriscados, A gente está indo bem, Nada é colocado ao acaso, Na tela, Vamos lá, Mais um subchefe, Cara, Não consigo matar ele, Bom, Derrotamos esse menino, Isso, Tem esse robôzinho roxo, Dá para matar ele, Normalmente carrega alguma coisa, Muito boa, Vamos aguardar, Guardar nosso, Até o nosso gear, Melhorar, Melhorando, Pronto, Já dá para ir, Nossa, Que legal, Será que vai dar tempo, Será que vai dar tempo, Que a gente pode fazer o seguinte, Pode ficar eternamente aqui, Para farmar, Meus recursos, Meus recursos também escassos, Vamos continuar, Nossa, Quase, Que pina, Bom, Tem esses tanquinhos Z, Também, Eles servem para recarregar, A sua energia, Quando a gente está em um estado crítico, Mas normalmente você guarda, Para o final do jogo, Para a gente chegar em outra área, Que meio complicada, Vamos, Guardando isso aqui, Nossa, Só porque eu precisava do que, Nossa, Amamos em, Bom, Não foi dessa vez, Não sei se a gente vai conseguir, Com tão pouco HP, Eu acho que não, Conseguimos, Mas, A coisa continua complicada, A coisa continua muito complicada ainda, A gente tem pouco HP, Uh, Pronto, Melhorou um pouquinho já, Descer aqui, Não tem nada, Muito bom, Puts, Que bom, Deu quase tudo certo, Matamos o bicho, Pura sorte, Será que se eu descer e voltar, Até aparece de novo, Aparece, Mas sem o, Sem o bônus, Beleza, A gente chega na última parte, Com uma vida apenas, Para derrotar o chefe, A gente identifica aí, Pelo Doutor W, Tá salvo, Mas a gente só vai, Tomar um leve desacerto, Vamos lá, Tá aí o robôzinho, Olha a velocidade deles, Estamos indo bem, Oh, Não estamos indo bem, Agora ele, Vai virar o bichão, O HP volta, Tudo normal, Pss, Conseguimos, Vamos derrotá-lo, Eu, Eu acho, Talvez, Nossa, Faltando tão pouco, Legal, Ele tem dois estágios, De volta o chefe, Vamos lá, Vamos ver se a gente, Tem mais sorte agora, Acho legal, Os desenhos no fundo, Não adianta carregar, Antes dele, Carregar a barrinha dele, Não adianta usar, Não adianta usar, Vixe, Ele entrou em curto, Já vai evoluir, Eu não lembro de ter pego, Ele desse lado da tela, Nenhuma vez, Pegou, Pegou, E aí, E aí, Agora a gente vai, Tomou! Uma carga apenas carregada resolve no final. No começo o Gear aí de força não adianta nada contra ele. Vai entender. E como todo jogo de Mega Man acabou de matar o chefe, você absorve o poder dele. Sempre com uns efeitos muito interessantes ao fundo. Olha só que legal! Ele ganha blocos. Conseguiu uma nova arma, Block Dropper. Olha só que legal! A gente não toma dano do próprio bloco e quando você utiliza com o poder, olha, é muita, é muito bloco. Bom, agora vamos para o menu. Já vai encerrar, mas antes vamos dar uma olhada aqui. A gente tem um laboratório do Dr. Light onde a gente pode usar aqueles parafusos para comprar coisas, vidas. Esses tanques de energia. Tanques também de suporte de arma. Isso aqui é um tanque misterioso. Não sei o que faz. Super Guard. Não sei o que faz. Além disso ele também tem... Ele tem componentes. Você consegue comprar componentes. Tem uns misteriosos. Talvez você tenha que consegui-los pelas fases. Você também pode reprisar as fases quantas vezes quiser. Pelo menos era assim. Eu não tenho certeza se esse é também. Pode, pode reprisar. E aqui é o save. A gente já tem um save, né? Porque a gente está sofrendo para fazer esse vídeo. Vamos salvar. Beleza, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Muito legal o Mega Man 11. Valeu a pena esperar. Uma surpresa muito agradável. Se vocês gostaram aí do Mega Man, também a gente pode continuar com a série. Se gostou deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. Tem vídeo de tudo aí, de todo quanto é jogo. A gente gosta de jogos um pouco mais complicados, dizerá. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.